Salve rapaziada, vídeo novos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar um combinho bem simples, porém eficiente aqui com Smoke no Mortal Kombat 1 rapaziada. E é isso aí rapaziada, esse foi o combo, se vocês gostaram não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se for novo se inscreve no canal, valeu!